Ah, antes de chegar no título do e-mail, Fusca ou Semana? O que que fizemos no final de semana com o Fusca? Qual foi o objetivo do Fusca? Isso aí é bom, uma tossezinha sempre vai bem. Agora ainda mais, né? Não, agora é o momento, na cara do parceiro. Não, mas não pega, não pega. O Fusca, qual o objetivo do Fusca? As pessoas me perguntam, e não perguntam, bosta nenhuma, perguntam sim, trazer a base do automobilismo novamente pra minha vida. Ah, o Fusca é pra trazer o automobilismo, só se for pra nadar de kart, né? Exato. Porque o que que acontece? Tu tá andando ali com o carro no dia a dia e tu vai... Tu vai andando com viaturas, com muita tecnologia, com muita coisa. O que que tá acontecendo? Tu vai virando um bunda mole. Tu vai perdendo a noção da direção. Tem as dinhetinhas agora. Tu vai perdendo a noção... Você vai morrer. O cara vai perdendo a noção da guiada. É câmera de ré, sensor de estacionamento, é controle de tração, é controle, é ABS, é freio a disco nas quatro rodas. Então o objetivo... É muita coisa! O objetivo era pegar um carro velho de novo pra ter essa experiência da guiada. Aprender novamente. Só que poderia ser qualquer carro, mas acabou sendo um Fusca. Porque era um carro que era conhecido lá, Santa Maria, etc. Procedência, né? O cara precisava proceder e saber que o carro era bom. E ainda com possibilidade de virar um grande negócio. Só indo no Marcos lá já valoriza a dessa. Não, assim, na boa, tá? 90 mil quilômetros um Fusca 72... Isso aí. Não virou painel ainda. Não, não é isso, cara. Eu vou fazer outro cálculo contigo aqui, quer ver? De quantos quilômetros rodados por ano? De quantos ele andou por ano, exatamente. De 49 anos o carro. Ele é de 2021 menos 1972, 49... 90 mil dividido por 49 dá 1.800 quilômetros por ano. 1.800 dividido por 12 dá 153 quilômetros por mês. Quem é que faz 150 e poucos quilômetros por mês? Ele é adaptado? Ele era adaptado? Como assim adaptado? Adaptado? Carro adaptado? De deficiente? Não era? Não, mas não dá pra cheirar a palanca dele. A palanca de madeira. Tem um cheiro ali, tem um troço ali que eu acho que o cara podia fazer as marchas de um jeito diferente. E a ré do Fusca tu tem que apertar pra baixo e desnucar pra segunda. E olha só, quando eu ouço os caras de Fusca falar e chegou uns caras de Fusca falando cara, a hora que você ouvir o ronco de um Fusca, você vai se apaixonar. Como é que é isso? Essa sensação? Me conta. Porque eu ouvi uns stories teus andando de Fusca na estrada. A 110. A 110 na estrada. Com o Bruno Kloss, o Tzik. Qual era? O peso do Fusca tava uns 400 quilos ali. Ah, tava, tava, ali tava pesado. E ele tava puxando, porque eu tava subindo. Ele tava, e o motora toca bem. O motora tá acostumado com essas viaturas de motor traseiro a ar. Era Bruno, no caso, o motora? Não, era o Bruno, Bruno Kloss. Não, tu não tava dirigindo. Não, aquele do vídeo é parecido, mas não sou eu. Eu tava filmando atrás. Não, mas é que tu tava filmando. Ah, tá. Aí eu achei que tu tava dirigindo só com uma mão e filmando. Não, naquela hora que eu tô dirigindo, não, aquilo é eu. Não, mas depois quando vai no velocímetro. Quando vai no velocímetro, é eu no banco de trás. Ah, tá, tá bom. O carro é do cara, o cara quase nunca vai andar no banco de trás. Eu falei, vão, vocês na frente eu vou atrás. Eu vou te falar uma coisa. Ignorância. Eu não sabia que um Fucca era capaz de chegar a tal velocidade. Ele vai. Ainda mais, esse é 1500. Tem o 1300, o 1500, o 1600. Tem o 1.5. É o motor do meu Peugeot antigo. É, mas são concepções um pouco diferentes. O motor é Boxster, tipo o do Porsche. O motor do Peugeot é melhor que o do Fusca. Ele é mais moderno. Ele é um pouquinho mais moderno. Ele é um motor mais moderno. Não, mas pera aí, cara. Tu não pode dizer, tu não... Desculpa, tu precisa dizer isso. Porque um Peugeot é um carro feito em 2014, 2015, 2016. E o Fusca é um carro de 72. O motor do Fusca não pode ser melhor que o motor do Peugeot. O motor do Fusca é o da Porsche. O motor do Fusca é a mesma base da Porsche. Do Peugeot é base do que é... Não, cara. Tu não é base do que é nada. Tu não pode dizer isso. Porque tem os caras ouvindo Peugeot, andando no Peugeot e ouvindo a gente. A gente que tem Peugeot aí vai pensar. Não, meu carro não pode ter um motor pior que o Fusca. Esse está fodido. O cara que está andando com o Peugeot, ele tem que acordar para vir. Tem que vender, tem que fazer. Que nem o Arthur. Pegou e vendeu e negociou e vai embora. Porque não vai servir para nada o troço. Cara, desculpa, cara. Tu está errado. Não tem como um carro, um Peugeot, você... O que que tu... E tem um outro detalhe. Eu estou também a fim de comprar todas as coisas que eu falei mal. E uma delas seria eu comprar um Peugeot. Mas eu não compraria um 206. Não tu compraria qual? Eu compraria dois modelos de Peugeot. Três modelos de Peugeot, na verdade. O primeiro, Peugeot 205, Rally. Errou! Bota aí, escreve aí. Qual que é ele? 205, Rally. 205, Rally. Não, não existe isso. Está aqui ele. Cara, que legal. Parece aqueles carros que tem na Argentina de novo. Eles são tudo iguais. É, aqueles carros lá. Se é Peugeozinho, isso é coisa. Quando o troço era legal ainda. Depois, o segundo, Peugeozinho 106. Faz 20 por 1. Pequenininho. Aí depois tu troca o motor dele ali. Esse também. É igual ao anterior, só que mais arredondado. É o 106. E aí depois tem o Peugeot 406 Coupé Pini Farina. Que é o design Pini Farina. Que que é de farinha? Pini Farina. Pino de farinha. Que que é? Pino de farinha. Eu peijou. Peugeot 406 Coupé Pino de farinha. Que que é? Coupé Pini... Pini Farina. Pini Farina. Como é que escreve Pini Farina? P-I-N-I. Aí já vai aparecer. Não apareceu. Bota 406 P-I. Já vai aparecer. 406. Coupé P-I. Não apareceu nada. Tá, mas dá um ok que vai aparecer. A Peugeot não sei o quê. Pini Farina. Tá aqui ele. Ô meu, parece um... Parece um carro americano dos anos 2000. Não, ele é mais pra um carro... Pobrido carro. É, ele tem assim, mas ele é Coupé. O design Pini Farina é o cara que faz diversos projetos pra Ferrari. O Pini Farina é o nome do parceiro. Claro, ele é o design do troço. Fez carros famosíssimos. Agora sou mágico. Mas aí... Mas aí depois... Eu tô falando isso agora porque eu tô bêbado, né? Sim. Quando passa, quando passa o trago, meio dia e 28 de uma terça, o cara tá bêbado. Quando passa o trago eu já não quero mais. Mas o Fuca foi pra trazer a base automobilística novamente. Daqui a pouco o Fuca... É... Amarelo Manga. Amarelo Manga. Tem rádio? Tem rádio original da época com o rádio alemão. Com o rádio alemão da época. Que legal, tu liga ele e só fica assim, ó... É muito bacana. Rádio alemão. Esse é aquele escala... Ele pega aquelas rádios argentina também? Não, esse aí... Isso aí é meio que uma lenda urbana, né? Que as pessoas ouviam as rádios fora, né? Pegava. Eu... Quando tinha uma CDA 72 também, o mesmo ano. E ia acampar com ela em Formigueiro lá. Na querida Formigueiro. Lá perto dos Matos de Eucalipto. A CDA, tinha uma antena grande com rádio AM. Lógico, antigo. Pegava uma rádio do Uruguai. Sério mesmo? Pegava uma rádio do Uruguai. Rádio Uruguai. Eu quero ser o cuero. Também. Mamã. Que que vem aqui, menda? Mamã, quero um cigarrito.